Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo mundo, saudações Vascaínas a todos vocês. Primeiramente um bom dia, eu peço a todos para nos dar uma oportunidade se inscrever no canal, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho para vocês receberem as notificações relativas ao nosso conteúdo. Meus amigos, vamos lá sem demora, porque tem muito conteúdo para passar para vocês. Primeiramente, ontem ocorreu a Batalha de Gigantes. A equipe preta do Donizete venceu a equipe branca do Ricardo Rocha. O Vasco, por enquanto, não anunciou quanto houve de arrecadação. Vários torcedores apoiaram, doaram grana para o Vasco da Gama e vamos aguardar para ver o quanto foi arrecadado aí de dinheiro. Batalha de Gigantes que começou com uma hora de atraso e depois eu fiquei pensando, se houvesse um investidor, um patrocinador vendo aquilo ali, coloca todo em xeque a credibilidade dessa diretoria. Começou muito atrasado, mas parabéns aí, valeu pelo fato dos torcedores terem ajudado e doado dinheiro aí para o Vasco da Gama. Amigos, sócio torcedor a todo vapor, estamos chegando aí a 69 mil renovações. Parabéns a todos os vascaínos. A meta, até domingo, é para a gente poder chegar a 100 mil renovações. Esse dinheiro vai ser muito importante para a gente poder pagar os nossos funcionários e os nossos atletas. Amigos, segue aí o embrólio entre Vasco da Gama e Capa. A parceria mal começou e há um desgaste visível aí entre Vasco da Gama e a Capa. A Capa ainda não começou a fabricação em massa devido à paralisação das fábricas textos e o Vasco da Gama cobra nos bastidores para que algo seja feito. Durante a pandemia a gente viu vários clubes aí como o Esporte, o próprio Bahia, o Fluminense apresentar os seus novos uniformes. E o Vasco está ficando para trás nesta situação aí. O Vasco que namora aí com a Capa desde novembro, que foi anunciada a rescisão de contrato com a Diadora e, lamentavelmente, até agora a gente não tem camisas aí para serem vendidas. O Vasco ficando para trás. Lembrando que o Santos teve um problema também com a Capa com relação à distribuição de material esportivo. Amigos, Allan Kardec demonstrou interesse de voltar ao Vasco da Gama. Acho, na minha opinião, que o tempo do Allan Kardec já passou. Acho que esse desejo do Allan Kardec voltar a jogar no Vasco não passa de demagogia. O Allan Kardec tem 31 anos de demagogia por parte do jogador. O Allan Kardec acabou de assinar três anos de contrato com o clube chinês. O contrato dele vai até 2022. Quando acabar o contrato dele, ele estará com 34 anos. Então, eu acho que o tempo dele no Vasco se foi, na minha opinião. German Cano também deu uma entrevista ontem e tratou de tranquilizar todos os vascaínos. Falou que vai ficar, vai fazer história com a camisa do Vasco da Gama. Parabéns aí ao German Cano pela iniciativa. Meus amigos, hoje na parte da manhã, saiu uma notícia aí no Globo Esporte. Uma notícia muito pertinente sobre as eleições diretas. E olha, meus amigos, tudo está caminhando para um novo golpe. Aquele movimento, vocês hão de se lembrar da resposta histórica? Dois poderes do clube já se manifestaram ao contrário. Que é o Conselho Fiscal, onde o senhor Edmilson é o presidente. E também do Conselho Deliberativo, o Roberto Monteiro. Os dois se manifestaram aí contra esse movimento, alegando que vários sócios que assinaram aquela listagem, hoje estão inadimplentes com o clube. Isso precisa ser verificado. Tem a perspectiva para até o dia 15 de novembro, perdão, dia 15 de agosto, ser convocado aí uma Assembleia Geral extraordinária para que seja votado a mudança no estatuto com relação às eleições diretas. E isso vai acabar parando na justiça. Queria mandar um recado aqui para o Levenciano, ele que é advogado, para ele tomar cuidado. Porque tudo está caminhando para parar na justiça, para ter golpe. As eleições do Vasco, na minha opinião, dificilmente vai ser de forma direta, vai ser conforme foi todos os anos. Não é pessimismo, é porque não tem tempo. Agora, em junho, dificilmente a gente vai ter reunião no Conselho do Vasco da Gama. E aí a gente vai ter dois meses, segundo o regimento do Estatuto do Vasco da Gama, para convocar novas reuniões. Pelo menos até segunda quinzena de agosto, isso tem que ser definido. E meus amigos, o Vasco pede mudança. Eu quero ver aí nesse vídeo aí, vai da Vasco, as pessoas colocando no comentário, porque o Vasco pede mudança. E abre o olho aí, Levenciano, porque tem um golpe se instaurando no Vasco da Gama. Um golpe explícito, que está a cara aí. Depois não adianta reclamar. Valeu, meus amigos. Vasco neles, estamos juntos. Valeu.